Olha, a matéria, eu quero saber quem que é que deu aquele filho, o cara em cima da caixa, eu nunca fiquei em cima da caixa. Vai chutar bola no goleiro, vai pra caixa do... Olha, pô, fala pavrão. É, mas quem que é esse treino? Ah, não, quem que deu esse treino? Dá esse treino. Que que é isso, rapaz? Vai cair na caixa. Vai, mas o cate, chota a bola, que treino é esse, velho? Pelo amor de Deus, isso não existe. Que jogador que fica em cima de uma caixa, chutando a bola? Eu joguei de 17, né? Que que é isso? Que que é isso? Só por isso que eu vou te botar na caixa. Como é que pode dar um treino desse, aí o cara tem que ir segurando a bola. O outro vem e chuta em cima do caixa. Pelo amor de Deus. Ô, Neto, eu joguei 17 anos, eu nunca vi um atacante em cima da caixa, tirando a área. Nunca, eu nunca vi. Mas o cara chuta de lindico. Chuta pra fazer o gol, pro goleiro cair. Vocês falam que eu sou burro, que eu não sei falar português, que eu não sei o que. Minha mulher que comprou, que não comprou um controle de jeito. Caramba, que treino é esse, velho? Sala pra mim. Ah, esse é isso aí. Não, é de tudo, é de senão. Chuta tudo em cima do caixa. Não, a bola vai em cima do caixa. Chuta tudo em cima. É, mas é pra isso, pra mostrar na televisão, ó, tá fazendo um treino diferente. Mancai um outro bacacate, um outro baralho. Fazer um treino diferente, que coisa mais ridícula isso aí. Ridículo isso, rapaz. Cês tão de sacanagem com os goleiros. Cês tão de sacanagem com nós. Vá pra casa do chapéu. Durou o caixa, tá ali ainda. Ah, dá licença. E outra coisa, ó. Chuta a bola pra mim aí, Dilson. Pô, 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 vai lá em cima pra mim aí, Dilson. Chuta a bola aí. Pô, 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 vai lá em cima pra mim aí, Dilson. Pô, 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 vai lá em cima pra mim aí, Dilson. Só sobe lá em cima. Pô, 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 pô. Chuta do jeito que o cara chutou, ó. Chuta. Eu sou o goleiro. Pronto, encaixei a bola. Pra que que eu tenho que... Pô, fica aí de novo, bota lá. Não, não, deixa eu ver a bola. Só um minuto, só um minuto. Aí pra que que eu tenho que meter a bola pra lá? O que que eu tenho que fazer? Encaixar a bola. Vai, vai. Pera aí, vai mais pra lá, vai mais pra lá você. Aí, aqui, ó. Vai, só, chuta. Pronto, encaixei a bola. Por que que eu tenho que tirar a bola de ação? Ou não é a velocidade? É porque vem uma atrás da outra. Porque não dá tempo de pegar. Mas só uma bola que vem. É, pois é. Pô, que jogo que tem de futebol. Que jogo que vocês viram que tem uma caixa dentro do campo. E aí o cara fica... E os atacantes ficam em cima. Fala pra mim. Não é demais, gente. Não, é demais. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Não aguento mais fazer futebol, cara. Tá explicado porque é o pior desempenho do futebol brasileiro. Não aguento mais fazer futebol. Não aguento mais. E aí o cara fica futebol.